De acordo com dados divulgados pela ANAC, o Brasil registrou a maior movimentação de turistas de toda a história. A Camilleunes tem mais desse levantamento pra gente, não é Camilla? Isso mesmo, Colombo. Bom, o modal que mais transporta passageiros aqui no país é o modal rodoviário, mas o setor aéreo tem tido destaque e tem tido crescimento. E isso é o que mostra esses dados que foram divulgados pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. De acordo com esses números, no último mês de agosto foram transportados 10 milhões de passageiros, tanto em voos nacionais quanto em voos internacionais. Com relação aos voos domésticos, foram 8 milhões de pessoas. E de voos internacionais, mais de 2 milhões de passageiros, com aumento de 0,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Agora, quando a gente fala dos oito primeiros meses de 2024, foram transportados 77 milhões de passageiros. Uma alta no acumulado de quase 4%. Bom, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ele acredita essa elevação, esses bons indicadores, as medidas que o governo federal tem tomado e também a melhora na economia. A expectativa do próprio ministro é de que haja um aumento desses indicadores nos próximos meses. Inclusive, é essa a tendência mesmo, né, Colombo? Porque vai chegando agora, né, nessa reta final de ano, expectativa dessas festas de fim de ano. E também em janeiro de 2025, a tendência é de que haja uma maior circulação das pessoas utilizando o transporte aéreo. Inclusive, de acordo com esses dados que foram divulgados pela ANAC, em termos internacionais, o trecho que mais teve movimentação foi o trecho Santiago, no Chile, e Guarulhos, aqui em São Paulo, que transportou mais de 147 mil passageiros. E o segundo trecho que mais teve movimentação em âmbito internacional foi o trecho Guarulhos-Buenos Aires, que transportou mais de 98 mil passageiros. A gente fala agora aqui do aeroporto de Congonhas, também está bastante movimentado. A cidade de São Paulo, que é uma cidade turística, especialmente, né, Colombo, para o turismo de negócios. A gente vai vendo toda essa movimentação acontecendo por aqui. Valeu, Camila. Camila e Unes conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo. Vem, Camila.